Festa de Morto Medo de Vivo é Solidão Luto por Amor e Moro De Facas no Coração Festa de Morto É Ladainha Medo de Vivo é Solidão Luto por Amor e Moro De Facas no Coração Em Campo sem Travesseiro Estou cercado de inimigo Cada qual mais preparado Entre guento e arruaceiro Chove chuva e aguaceiro Chove chuva e aguaceiro Chove chuva e aguaceiro Chove chuva e aguaceiro Amor e Moro Só sinto frio na alma Estou vazio de sentimento Não sinto água no corpo Nem amor, nem ferimento Chove chuva e aguaceiro Chove chuva e aguaceiro Chove chuva e aguaceiro O vivo morreu cercado De muita luta e alegria Seu sorriso agora é nuvem Sua festa, ladainha Seu amor, cama vazia Numa varanda do céu Seu amor, cama vazia Numa varanda do céu Do céu Seu amor, cama vazia Seu amor, cama vazia Seu amor, cama vazia